E aí você pode estar se perguntando aí, tá bom, já entendi que um é diferente do outro, já entendi que o achocolatado só no leite, ou no máximo no brigadeiro pra dar pras crianças comer em casa. Pra receita, pra vender? Não. Mas agora, linda, eu deduz cacau tudo aqui. Onde é que eu uso cada um? E como é que eu uso cada um? Então, vamos falar sobre isso agora então. Pega o caderno aí, gente, já anota tudo isso que eu tô falando. Que isso daqui, ó, se você não anotar agora no ao vivo, depois você pega o caderno, assiste a live de novo e sai anotando tudo. Perde nada não. Você vai usar o cacau 32% ou 50% pra fazer qualquer tipo de massa de chocolate. Desde que o seu cliente não queira um bolo funcional, um bolo zero açúcar, que aí não rola, né? Porque tem açúcar aqui. Só que tem menos açúcar do que o achocolatado, tá? Então, quanto mais amarguinha você quiser a sua massa, maior vai ser a porcentagem que você vai comprar o seu cacau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.